Estou com um bom pressentimento quanto a isso. Estou com um bom pressentimento. 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 Continuando. 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 Não, não era isso. Estou com um bom pressentimento quanto a isso. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Estar velas. Tem certeza de que pode comigo o Invocador? A ordem foi dada. Nada de ficar convencido. Um inimigo foi eliminado. Double kill. Um aliado foi eliminado. Você ganhou o Invocador. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um aliado foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Um inimigo foi eliminado. Vamos lá. Vamos lá. Vitória!